Vai! Aí DJN da putaria, tá foda mesmo hein! Ativou o modo putando a barabia né? Vitimim, 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 Fiquezinha Vitimim, 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 Fiquezinha Vitimim, 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 Vitimimim, Vente você vai ter Plata na base, vem se envolver Plata na cinta, muito cheiroso Hoje tu vai conhecer Sobe o morrão que tá lazer Eu sei que você quer prazer Via na base, convoca essa amiga Quem mandou a braba, tu vai descer Tu vai descendo, vai rebolando, estigando Mostra a marquinha, vai, desce com a mão no joelho Olha pra trás, chama tua amiga Tu vai descendo, vai rebolando, estigando Mostra a marquinha, vai, desce com a mão no joelho Olha pra trás, chama tua amiga Ninguém me segura, hoje vai dar merda Vou sarrar pros faixas aqui no baile de favela Vou sarrar pros faixas aqui no baile de favela Não quer fazer amor, né? Meu bem, quer ir pro baile chapa também A vida é tua, deva satisfação pra ninguém Não quer fazer amor, né? Meu bem, quer ir pro baile chapa também A vida é tua, deva satisfação pra ninguém A vida é tua, deva satisfação pra ninguém Quer dar pra tropa toda? Cê tá pros vida louca? Eu sei que a vida é tua e o resto que se foda Eu sei que a vida é tua e o resto que se foda Quer dar pra tropa toda? Cê tá pros vida louca? Eu sei que a vida é tua e o resto que se foda Eu sei que a vida é tua e o resto que se foda Mas eu não sei quem eu vou pegar Mas eu não sei quem eu vou querer Mas eu não sei quem eu vou pegar Mas eu não sei quem eu vou querer A lourinha, a mulata, a morena ou a rovinha? A lourinha, a mulata, a morena ou a rovinha? Eu não sei quem eu vou pegar Eu não sei quem eu vou pegar Mas se eu, se, se pegar Eu vou, vou macetar Se eu, se, se, se pegar Eu, eu vou macetar Eu, eu, eu vou machucar É na tropa do bandido que ela senta com a xereca, com a xereca Na frente dos envolvidos, ela quica com a pena aberta, pena aberta Trepa, trepa, com o bandido, trepa, 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 trepa Vai com a maquinha do verão, taca a buceta no chão Vai com a maquinha do verão, taca a buceta no chão 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 Ei, 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 ei Esse é o Felipe HP É o Felipe HP Ô polêmico Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar a execução Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar a execução Se manda lá de nós monitora, nós também pinta cabelo As novinha tudo olha, que que é isso? Preto, nós é preto exigente Comer melhores clientes Muito ouro no pescoço Nós tem ouro até no dente Nós tem dinheiro no bolso Nós tem dinheiro na conta Nós tem fuzil camuflado Nós monta, nós desmonta Em cima de tu É em cima de tu Vai sucando Vai sucando Soca na minha buceta Vai sucando 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 Pete com força, pete com força aqui na treta Até o moleque faixa preta vai sucando na buceta Soca na minha buceta, soca na minha buceta Até o moleque faixa preta vai sucando na buceta Soca na minha buceta, soca na minha buceta Até o moleque faixa preta Ela me dando mole pensando na sacanagem Comecei beijando ela morrendo de vontade Só com a pegada ela ficou molhadinha Sabe o que eu fiz? Cheio de tesão Taquei nela, impo, impo, reaplica Taquei nela, impo, impo, reaplica Taquei nela, impo, impo, reaplica Todo dia ela quer, todo dia ela me liga É o R Costa, que na cama não brinca Taquei nela, impo, impo, reaplica Taquei nela, impo, impo, reaplica Ei, 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 hey oooo Esse não é o Filipe e HP O Filipe e HP O P excluded Parado do É rei da putaria ta em outro patamar Se o bonde mandar tu vai ter que suar xereca Se os cria mandar tu vai ter que suar xereca Se a tropa mandar tu vai ter que suar xereca Vai desce, vai sobe, vai no chão de perna aberta da palinha da, da palinha da pepeca Da palinha da, da palinha da xereca Nossa tropa vai passando, vai sarrando tudo nela Os cria que tá passando, vai sarrando tudo nela Os menor que vai passando, vai sarrando tudo nela O Didi que tá passando, vai sarrando tudo nela Vai desce, vai sobe, vai no chão de perna aberta da palinha da, da palinha da xereca Da palinha da, da palinha da pepeca Ei, 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 esse é o Felipe HP É o Felipe HP O Polêmico Os cria de Olenos acessos, e hoje que é sucesso Esse é o nosso bonde, trabalhou pra porreno Nós é contra o sistema, e tá pronto pra guerra E se os alemão tentar, nós cai pra dentro do problema No Piquitama, ea, nós enguiçamos eles Essa é a quadrilha do chefe de granada e de colete No Piquitama, ea, nós capotamos eles Essa é a quadrilha do chefe de meiote e de colete Ela senta aqui que prende, não se arrepende Minha piroca se amarra em porcentinho obediente Ela senta aqui que prende, não se arrepende Minha piroca se amarra em porcentinho obediente Joga xereca pra tropa, mas não você dá pra gente Minha piroca se amarra em porcentinho obediente Tama uma cota atrasada, o amor que hora é esse? Quase quatro da manhã, ea, ela tá com as pernas abertas Tic-tac no relógio, toque-toque na xereca Tic-tac no relógio, toque-toque na xereca E tá puta que pariu, ela tá com as pernas abertas Tic-tac no relógio, toque-toque na xereca Não posso ver uma ponta grande que eu já chego sarrão Quer nascer pra ser puta, sempre vai ser puta Sua filha da puta, então pega a visão Meu bonde é de cutuca, também te machuca Tô certo e tu chupa, cheia de tesão Calma, é no sigilo, é pra não rolar boato Mas se comem, eu como é dois, eu como é três Se for mais de uma vez, comem três, comem quatro Mas se comem, eu como é dois, eu como é três Se for mais de uma vez, comem três, comem quatro Eu sei que eu sou mavinha, mas eu gostei de ousadia Saio de casa de noite e só volto no outro dia Fui pro baile e gostei, sentei gostoso E joguei é no baile de maila E hoje eu vou me acabar Vou jogar, vou jogar, vou jogar, vou jogar Nesse garoto até ele pedir pra eu parar Olha essa carinha de novinha criminosa Olha essa carinha de novinha criminosa Ela tem, tem cara que gosta Ela tem, tem cara que gosta Ela tem uma carinha que senta na pique Ela tem uma carinha que chuba piroca Tem cara que gosta, ela tem, tem cara que gosta Ela tem uma carinha que chuba piroca